Nós vamos falar, então, começar o nosso entendimento sobre os três M's, que são os três pilares de um operador e investidor de sucesso. Todo mundo vendo direitinho aí? Põe no chat, por favor. Pode mandar aí, pessoal. Está tudo certo aí com o áudio também? E três M's. São os três pilares de um operador e investidor de sucesso. Quem são eles, né? O primeiro pilar, o primeiro M, chama-se money. Vamos ver. O que esse povo do chat aí, quem está aí, entende sobre esse primeiro pilar, chamado money? Vamos ver quais são as respostas aí que a gente tem. É livre, fique à vontade. Tolo é aquele que não pergunta. Então, pergunte, questione. O que é o money na cabeça de vocês? Faça as respostas para mim aí. Pode deixar. Assim que o pessoal respondendo, eu vou passando aqui também. O pessoal falou que está tudo certo, o áudio e o vídeo está perfeito. Bom, o pessoal ainda deve estar digitando aí, mas logo já passam as respostas aí sobre o que é money, pessoal. O que vocês entendem dentro das operações no mercado financeiro para ser um operador e investidor de sucesso? O primeiro pilar, money. O Tiago comentou capital. Boa, já, mas isso é muito genérico, né? Vamos lá. Olha lá, o Vicente comentou capital disponível para investimento. Opa, já melhorou um pouquinho. E na realidade, o money, ele tem uma abrangência um pouco mais específica. Ele significa, para nós, gerenciamento de risco, senhoras e senhores. Então, o money é o quê? Você respeitar o seu dinheiro. O que nós entendemos por isso? O que o meu pai me ensinou. Meu filho jamais gaste mais do que você ganha. E vocês vão se identificando aí, né? Então, o gerenciamento de risco, que é o primeiro pilar, money, é respeitar o seu dinheiro. Como disse meu pai, meu filho jamais gaste mais do que você ganha. E outra, não importa o quanto, perdão, você tem. E sim, o que você faz com o que você tem, senhoras e senhores. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Coloca entendido no chat, por gentileza. A todos que estão chegando, bem-vindos. Fique à vontade. Isso aí. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu tenho 45 anos. Eu sou o operador. Eu falo a partir da minha essência. Eu estou em paz comigo mesmo. Me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. Neste momento, estamos falando sobre o primeiro M dos três pilares de um operador e um investidor de sucesso, que é o money. E o money não é a quantidade de dinheiro que você tem. Se fosse isso, estava todo mundo rico. É o que você faz com o que você tem. Se eu te der mil dólares, se eu te der mil dólares, e você não saber o que fazer com ele, o que vai acontecer? Vai acabar perdendo, né? Pode ter certeza que vai perder. Absolutamente. Essa é a capacidade. O pessoal entendeu. A Cristina mandou. Entendido. O João. O Jaderson. O Júlio. Dona Tata. Boa tarde também. Cícero. Esse é o espírito, Anderson. Exatamente. Então, conseguiram entender a importância desse primeiro pilar? Façam um resumo aí no chat desse primeiro pilar. Está aí. Está na tela. O que significa, então, além disso? Que é o quê? em toda a operação que você for entrar, não importa a direção, se é comprado ou vendido, se você está operando no mercado de futuros ou numa conta de margem, você pode operar tanto comprado quanto vendido. em toda a operação que você for entrar, a relação de risco versus ganho tem que ser o quê? Vamos lá. Se pegar no espírito, vamos ver se o pessoal no chat vai conseguir aí decifrar este lance da relação de risco-ganho dentro do gerenciamento de risco. O que vocês acham, pessoal? É, bora interagir aí. Enquanto isso, do outro lado de Gotham City, Mr. Anderson está tomando o seu... Eu dou um milhão de reais para quem souber o que eu estou tomando aqui. Se alguém acertar, estou brincando. O Vicente e o Antunes falaram dois para um. O Júlio falou no mínimo um para um. Jadson dois para um também. Aí o Fabão... Olha que legal! O Fabão falou dois para um a três para um. Olha aí. Então, a relação de risco-ganho tem que ser o quê? Obrigatoriamente maior do que um para um. Mr. Aquele A obrigatoriamente eu acho que não tem acento. Deve ter, né? Se não tiver, o pessoal da gramática me corrija. Obrigatoriamente maior do que um para um. Ou seja, se for um eu investir e receber 1.1, que seria apenas 10%, já está valendo. Preste atenção, vai ser feita uma conta matemática para provar que está valendo. com apenas essa relação de 1 para 1.1. Não é 1 para 2 ou 1 para 3. Eu não vou dobrar o meu capital ou triplicar ele. Eu estou aplicando aqui apenas se eu investir 1 dólar, eu vou querer o meu dólar de volta e mais 10 centavos. vamos usar a conta matemática simples e objetiva e a gente fecha essa parte do gênero também de risco. Eu tenho 1 dólar, eu invisto ele. Aí eu ganhei 1 dólar e 10 centavos. Então, a minha conta começa assim, menos 1. A minha conta já começa negativa. Por que que aconteceu? Eu tive que colocar o meu dólar lá, não teve? Tive, né? Sim. Então é menos 1. só que eu ganhei 1.1. 1 dólar e 10. Então mais 1,10. Como que eu já estou? Eu estou negativo ou estou positivo, senhoras e senhores? Positivo? Claro. 10 centavos positivo. Já comecei bem. Beleza. Fiz mais uma operação. Mais. Eu tenho 10 centavos, só que eu tive que botar 1. então menos 1. Eu estou negativo. 90 centos na minha segunda operação. E eu acertei ela. Então eu ganhei mais 1.1. Eu já tenho 20 centavos de lucro. Se eu fizer isso 100 vezes e acertar apenas, apenas 60% do tempo, eu pergunto a vocês, nós vamos estar no lucro ou no prejuízo? depois de 100 vezes, aplicando exatamente essa relação de risco-ganho nas operações. Como é que vai ser a resposta no chat aí? Estou aguardando. Acredito que será no lucro. Inclusive, o Júlio já comentou ali, 1 para 1, você precisa ter 60% dessa atividade para ser lucrativo. olha que bacana. Vocês, vocês, estão ficando espertinhos, hein? Então não precisa ser 2 para 1, não precisa ser 3 para 1, não precisa ser 4 para 1. Tem que ser maior que 1 para 1. Firmaram aí? Se está entendido, ótimo, se está entendido o primeiro pilar dos 3 M's para que você seja um operador investidor de sucesso, põe no chat aí. É entendido para que eu possa continuar. Aí o pessoal mandando ali, a dona Tata mandou entendido, o Júlio mandou entendido, Jefferson Cruz no lucrinho, mas ainda no lucro. Fabon mandou entendido, Jadson entendido também, Jefferson e João também entendido. O pessoal está afiado já. Boa. Boa. Boa.